É, uniforme olhar de rapina, nosso baile com tudo e da esquina, quanta saudade. O prazer é pra lutar, eu vou falar no seu ouvido. E vamos fazer você viver dentro do destino. Vamos deixar tudo rodar, e os homens viram na vitroa. Será que algum dia eles venham aí? Cantar as canções que a gente quer ouvir. Será que algum dia eles venham aí? Cantar as canções que a gente quer ouvir. Cantar as canções que a gente quer ouvir. Cantar as canções que a gente quer ouvir. É, uniforme olhar de rapina, nosso baile com tudo e da esquina, quanta saudade. O prazer é pra lutar, eu vou falar no seu ouvido. Coisas que vão fazer você viver dentro do destino. Não vamos deixar tudo rodar, e os homens viram na vitroa. Será que algum dia eles venham aí? Cantar as canções que a gente quer ouvir.